Hoje eu vou te mostrar um apartamento que fica lá no Novo Campeche, em Florianópolis. O projeto é do Marcelo Salon. E uma característica muito forte do Marcelo é misturar cores e estampas de uma maneira super harmoniosa. Eu adoro os projetos dele. Só pra você ter uma ideia, nesse apartamento tem mais de 10 estampas. E são estampas que estão presentes em momentos importantes. Então na parede, no sofá, na chaise, na cabeceira da cama, na cortina, forrando o lavabo inteiro. E você vai ver como ele consegue fazer essa mistura de uma maneira hiper harmoniosa. Eu acho que é uma aula. Então vamos lá, depois você me conta o que você achou. Meu nome é Marcelo Salon, sou arquiteto. Tenho um escritório aqui em Florianópolis, um escritório físico. Mas faço projetos em todo o Brasil, em São Paulo. Estamos realizando alguns projetos fora do Brasil também. Tenho um escritório há 19 anos. Hoje em dia também tenho um estúdio de design, que é o Estúdio Fresa, que eu tenho junto com o arquiteto Frederico Cruz. Estou tão feliz! Eu também, que bacana! Fiquei muito feliz, muito contente, quando as meninas disseram que tu querias fazer. Então vamos ao tour! Então vamos lá! Seja bem-vinda, Lu! Obrigada! E a entrada da casa, a gente aproveitou muitas coisas do que ela já tinha da primeira casa. Ela já tinha... Era um apartamento também? Ou era a casa? Não, a primeira era uma casa mesmo. Esse é um apartamento. E dentro? Essa cômoda de alpaca a gente já tinha. Aonde você encontrou? Ou já era dela essa cômoda de alpaca? Porque a gente quase não tem alpaca aqui, né? É, eu comprei na Loyal. Isso há alguns anos atrás. Eu nem sei se tem mais. E aí era tudo esse acervo dela, assim, né? Que é de um artista plástico, um oratório do Juliana Aguiar. Que no caso é meu namorado. É, eu adoro o trabalho do Juliana, você sabe. E tem essa mistura gostosa que a minha cliente gosta, assim, que é essa coisa de receber bem as pessoas, os amigos, a família, essa coisa de as pessoas estarem sendo bem recebidas com o rol, né? Essa, assim, esse sincretismo, assim. Então tem o Buda, a Iemanjá, tem uma santinha aqui, o São Francisco. Ela adora sempre flores naturais, plantas. A gente se inspirou bastante aqui nesse apartamento, na colonização britânica, assim, nos países que foram colonizados pela Inglaterra, assim, né? Então é o Caribe, essa região, assim, né? Daí a gente brincou. Todo apartamento, essa sala, tu vai ver que a gente brincou com essa questão das venezianas, que era uma coisa muito comum nessa época, nessa arquitetura, né? Que bacana! Você fechou esse hall ou o hall já era aberto? Não, isso daqui já era aberto. Isso daqui era integrado com a sala. Então como a gente já tinha isso, a gente já tinha essas cadeiras, esses torneados que são de madeira, né? Torneada com essa palhinha. Aí a gente só trocou os tecidos, ele já era no azul. Eu adoro essa coisa de mistura de tecido, de mistura de elementos, né? E aí essa minha cliente também adora isso. E ela até disse, assim, pra gente pisar o pé no acelerador, assim. Foi o pedido dela quando a gente começou a bolar. Tu vai entender um pouco quando entrar na sala aqui, pra mistura de tecidos. Ai, que delícia, Marcelo! Porque não é todo mundo que topa, né? Não, é todo mundo que topa. E é tão gostoso, né, Lu? Quando o teu gosto bate com o gosto do cliente, assim, né? Porque eu sou um cara super eclético, assim. Eu acredito que uma casa bacana, ela tem a cara do cliente. Mas quando casa, de gosto do cliente, casar com o teu gosto, é uma delícia trabalhar, né? Ao longo desses anos, criei uma habilidade, digamos assim, de juntar muita informação e ficar harmônico, né? Eu tenho essa habilidade. Mas o que eu sempre digo, assim, não posso dizer que eu tenho um estilo definido. Eu tenho essa habilidade boa de misturar tecido, de misturar objetos e deixar o ambiente sempre muito, assim, gostoso, né? Mas não é um estilo, porque depende de cada cliente. Então, se às vezes o cliente quer uma coisa mais moderna, eu faço. Quando quer uma coisa um pouco mais minimalista, eu também faço. Consigo transitar em vários universos, que é o que me dá prazer. Não ficar só num estilo, né? E sempre entender o que o meu cliente quer. Aqui aí é a entrada. A gente tem a sala de jantar aqui, né? Aí aqui é uma... As cadeiras, né, nesse estilo mais de palhinha. É integrado com a cozinha. Aqui é um cantinho que ela adora achar. É um cantinho que a gente fez do café. Essa Marilyn, ela já tinha, da outra casa. Todas as obras, ela já tinha. Ou vocês pensaram em alguma obra específica? Essa... A do Yuri, ela viu numa amostra que eu fiz, numa casa cor que eu fiz aqui. Ela amou essa foto. E aí, aqui, as cadeiras, daí a gente comprou também, a mesa. A gente comprou pra esse apartamento, porque a casa dela era um outro formato. E aqui a gente preferiu essa mesa redonda. Eu amo mesa redonda. Eu acho que sempre que dá, eu coloco mesa redonda, porque eu acho que ela tem uma integração super bacana. Ela flui, é fácil ter a movimentação da casa? É, pra servir, pra tudo. Tipo assim, se eu tô sentado aqui, eu consigo ver todo mundo pra conversar. Eu adoro mesa redonda. O lustre a gente aproveitou da outra casa, que já tinha. Nossa, ele ficou bacana. Ficou bacana, né? Criamos esse móvel aqui, pra integrar com a cozinha. Originalmente era fechado? Não, originalmente na planta era aberto. Era tudo aberto. Ah, já era incorporado? Já era incorporado. A gente só dividiu, fiz essa bancada, né? Pra ter um pouco de privacidade na cozinha também, mas ela gosta dessa coisa toda bem ampla, aberta. Aqui colocamos um cabideiro de fogo bambu, do Arnaldo, super lindo, que ela adquiriu também pra cá. Aí a cozinha aqui, bem prática, funcional, né? Ela gosta de receber bastante amigos. Eu já vim cozinhar aqui. Aí, a maçanaria que você desenhou, tanto pra a cozinha, quanto pra essa bancada aí de apoio, é uma maçanaria mais clássica, né? Porque ela tem... Mais clássica. Mais clássica. Tem esses desenhozinhos, tem esses desenhos, essas almofadinhas, digamos assim, né? Seguir uma tendência, seguir moda, às vezes eu acho complicado. Tudo pode ser tendência e tudo pode ser moda, né? Mas o atemporal, ele é pra sempre, né? E eu acho que esse desenho, esse desenho já existe há muito tempo, essa questão das almofadinhas, assim... E a tendência é permanecer isso, assim, né? Aqui a sala, essa mistura toda que a gente acabou criando, né? É uma sala bem ampla, porque a gente acabou tentando criar um ambiente só. Então, brincamos aqui com essa parede de kate, que ela é apaixonada por esses kates, com um tecido de kate no sofá. Esse móvel, essa chinoiserie, né? Esse móvel nesse estilo chinoiserie, ela também já tinha. A gente acabou criando esses painéis, como eu falei, esses painéis trazendo essa coisa da veneziana. Mandamos fazer, desenhamos esse barzinho que a gente criou aqui, de bambu. Aqui é papel, é uma marca espanhola, Gaston e Daniela. E aqui o tecido, esse daqui é da entreposto. A gente brincou, entreposto. Esse daqui é da Donatelle. Mas eu também gosto de fazer esse composê. Eu gosto de criar o nosso próprio composê, assim. Então, eu não pego um composê pronto da loja, né? Então, a gente vai juntando. Eu, na verdade, adoro essa coisa de mistura de tecido, como eu estava te falando. E, às vezes, o que eu faço? Eu vou na loja, eu misturo tudo que eu acho que fica harmônico e depois eu vou decidindo o que é o quê. Então, eu vou juntando esse tecido com esse liso, com esse outro. Então, eu vejo ali, ah, tem uma harmonia legal. E aí, depois, junto com a cliente, a gente vai decidindo o que vai ser o quê. Porque ela também curte, ela também gosta dessas escolhas. Ela também participou ativamente em todas as escolhas e todos os detalhes. O uso de estampa e de cor é uma coisa muito pessoal, né? Eu aprendi uma vez com um cliente que ele me dizia assim, Marcelo, eu quero uma casa como eu me visto, né? Então, eu acho que a casa, ela tem que ter a personalidade da pessoa. E a pessoa, assim, entendendo um pouco, ela vai saber o que ela gosta e o que ela não gosta, né? No caso, eu acho que a gente vive num país tropical e eu acho que a cor, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que essa história, assim, que as pessoas dizem assim, ah, não, posso cansar de uma estampa, posso cansar de uma cor, né? E aí, a vida vai passando e tu não vai experimentando as coisas da vida por medo, né? As coisas passam, as coisas têm um tempo determinado e eu acho que a gente tem que experimentar e viver de uma forma mais corajosa e apostar naquilo que tu tem vontade e desejo, assim. Aí, aqui ficou a parte da TV, né? Que tem essas duas chases. Isso daqui é um móvel de família. Aí, a gente acabou criando essas duas estantes de bambu. O BAB e as estantes de bambu, vocês fizeram ali mesmo? Não, nós fizemos aí em São Paulo, era da família do Alex Cerelo. E, na verdade, o tapete, a gente acabou fazendo uma coisa pra acalmar toda a história, né? Ele é um tapete bem clarinho. Isso é lã, é um quilim da Baicame, todo clarinho. Aí, aqui, a varanda, que a gente acabou também aproveitando, muitas coisas que ela já tinha. Aqui tem a churrasqueira, móveis aqui, ela já tinha. Aí, a gente também trouxe um desenhozinho, assim, mais clássico pra churrasqueira. Aí, vocês mexeram? Não, a gente acabou só trocando o piso. Daqui, na verdade, era essa churrasqueira aqui, até essa parte de madeira, era já... O prédio ele entregou desse jeito. E eles não permitiram a gente mexer muito, porque era parte da varanda, e aí não podiam mexer na arquitetura. Mas aí, a gente, assim, deu alguns detalhes pra deixar mais a carinha dos clientes, né? Ficou uma varanda gostosa, porque integra com os quartos aqui. Aí, botamos um sofazinho ali num canto. Aqui ficou uma área gostosa, que a gente também, quando vem aqui, às vezes ela monta um aperitivo super gostoso nessa mesa pra gente. A gente fica aqui nessa área tomando um drink. Super gostoso, assim, porque ali tá a praia, né? É isso que eu ia te perguntar. E é um andar baixo, né? É um andar baixo. É um andar baixo. E aqui é toda a área comum do prédio, né? Das piscinas. Então, é super gostoso, com verde. Lá no fundo, eu não sei se dá pra enxergar a Ilha do Campeste. É bem famosa aqui. Deixa eu ver. Desde que vim visitar aqui. Deixa eu aparecer ali. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a Ilha do Campeste. Adorei. Agora, me explica uma coisa. A varanda, ela continua pra os quartos, é isso? Exatamente. Tá, entendi. Aí, aqui, tem o quarto do filho, que a gente acabou pegando duas áreas pra compor o quarto do filho. Tem uma salinha pra ele. Tem o quarto dele mesmo de dormir. E aí, o último quarto é o quarto dela, com closet. O quarto dela eu vou te mostrar também, se tu quiseres. Ah, eu quero. Eu quero ver tudo. Então, aqui, a gente fez esse cantinho, assim, que também fica um cantinho gostoso. Olha, que delícia. O namorado dela é fotógrafo. Foi ele que fez essas fotos. Ele que fez as fotos também, essas fotos de um apartamento de Nova York. Essas da sala, é. Olha só, isso aqui foi no mesmo dia, aqui no inverno. Essas fotos aqui que eu amo, essa foto aqui, ela trouxe de fora. É linda. Da Yellow Corner. Aqui, esses do Buda, da Ani. Esse banquinho, ela já tinha. Essa escultura também é do Juliano. Que linda. Ah, eu adoro o trabalho. Aí, aqui, é o lavabo, que a gente trabalhou com esse... A história desse tecido, eu acho maravilhoso, né? A Dani, que desenha lá pra Dona Telly, falou que se inspirou nesse tecido, de um tecido que o Atílio e o Gregório trouxeram de viagem. E eu adoro, sou super fã dos dois, né? Então, a gente acabou, quando a gente viu esse tecido, ela se apaixonou. E aí, a gente, não, vamos usar no lavabo, então. Então, o lavabo todo forradinho com isso. Aqui, esse móvelzinho que a gente acabou criando com o Tcherelo também. Olha, ficou bem bonito também. Aí, aqui tem essa obra, essa fotografia também, que eu acho super divertida, ousada. Nossa, ficou lindo o lavabo. Ficou um charme, né? Essas coisas aqui de fogo bambu, acho um charme. E aqui, a cortina também, que a gente acabou fazendo, que eu acho isso bacana também, continuou com o painel. É uma cortina, aqui é uma janela. A gente acabou fazendo um painel, assim, pra entrar um pouco de luz, ventilação permanecer, pra não perder. Você vê, pelo vídeo, eu tava olhando pras coisas, eu não percebi que aí tinha uma cortina. E, realmente, se você não tivesse colocado a cortina, ia quebrar o clima do lavabo. Total, é. Então, deixa eu te mostrar aqui. O fazer rir da estampa bate exatamente com a barra da cortina. É, não, isso daí foi um pedido nosso, assim, pra que desse essa sensação que tu teve de que não tem janela, né? Não tinha de nada, é. Isso a gente já tinha feito até no outro lavabo dela também. E aí foi um pedido, o nosso cortineiro aqui é um super caprichoso, que conseguiu fazer certinho. Cuidado, Marcelo. Gostoso esses detalhes, que fazem a diferença, né? É bom quem percebe. Aqui, então, é a área íntima. Aqui, ó, danger. A gente não pode entrar, que é o quarto do filho. Ela ficou um charme, assim. Aí, aqui é o quarto. Aqui ficou o quarto dela. Aqui, na verdade, é o closet, que a gente fez uma parte pra fora, e aí seria a entrada do closet, né? Aí eu tenho uma parede de espelha pra ela poder se ver. Aí, aqui ficou o quarto. Os tecidos também tem... Eu amo, a gente olhou esse tecido, e foi um tecido que a gente se apaixonou. É um tecido também da Gaston e Daniela. Aqui também, como a cortina também é da Gaston e Daniela, que a gente se apaixonou por esse... Gaston e Daniela. A Safira vende. A Safira vende aí. Mas aqui a gente comprou na Paula papéis e tecidos, que também representa a Eliane aqui, né? Aí, aqui, a foto também dessa Yellow Corner, que é essa galeria de Nova York. Um banquinho ali de apoio, com o mesmo tecido da cabeceira, tudo amarrado, né? Exatamente, exatamente. E com vida, assim, né? Que eu gosto, assim. Aqui é a vida como ela é, né? A bandejinha, com as coisas que ela toma, com as coisas dela, né? Com os detalhezinhos. E eu amo isso, assim, tipo... Isso, pra mim, que faz toda a diferença da casa que eu adoro. Ganha um presentinho, ganha um negócio, assim, I love you, que tem dura, sabe? E também, essas coisas, assim, ah, não, tem uma escultura, tem os colares que ganham, compra, aí vai colocando. A casa viva, assim, né? Bate uma foto, coloca aqui. Tendo preenchido o nome dos anos. Eu adoro, né? Eu acho que essa... Isso que dá o charme e a diferença, assim, pra uma casa, assim, né? O cliente vai dando a vida, vai enchendo a casa com esses detalhes e dando as lembranças queridas, né? Os detalhes gostosos, assim. Esse par de abajur, era uma loja que tinha aqui, até de uma amiga minha, a Maisie, e que nem existe mais, mas ela tinha muito bom gosto. Ela trazia essas peças, assim, bem especiais, assim. Isso a gente tinha comprado pra outra casa. Ah, tá. E aí a gente aproveitou aqui. A gente consegue sair daí e ir pra varanda? Pra varanda? Então aqui a gente vem pra varanda. É o primeiro andar aí? É o primeiro andar. Gente, o primeiro andar, normalmente tem esse clima meio de casa. É, e ali aqui dá pra ver bem o mar, ó, mostra ali, gente. Olha. Não sei se dá pra ver daí, né? Ah, dá, total. Essa área aqui é de preservação, então a gente não pode construir, né? Toda essa área verde que tá aqui. E aí aqui vem, tem esse sofá, que foi um desenho até de um estúdio que eu tenho de design, que é o estúdio Fresa, a gente desenhou. Ele foi até pra uma outra mostra, e a gente botou uma parte dele aqui. Ah, você tá brincando. Era aquele sofá comprido? Isso, isso, é. Gente, eu não tô acreditando. Olha, você vê como tem uma memória, hein? É, pois é, é. E aí a gente aproveitou o canto que ela adorou, caberia de carro, coube direitinho aqui, tu vê que parece que foi feito pra cá, ó. Coube perfeito. Essas almofadas que a gente mandou fazer na Baicame. As minhas fontes de inspiração são diversas, assim. Eu fui sempre muito fã de livro, né? Eu acho que livro é ainda um dos materiais que eu gosto muito de usar. Mas o que eu sempre digo, assim, essa parte quando a gente lida com criação são os momentos que tu tá relaxado. Às vezes isso acontece numa viagem, às vezes num final de semana assistindo uma série gostosa na televisão, andando uma caminhada. Então os momentos de inspiração às vezes vem nos momentos mais relaxantes, assim. É o que eu acredito. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti